Comer e beber à vontade, é ou não é bom? Véi, tu gosta, véi? Eita, menino, como eu paro pra comer também, hein? Eita, muita gente que fez o quê? Exagerou nessa virada. Ai, meu Deus. Justamente, Rafinha, Rafaela que trabalha aqui com a gente, nossa assistente, tava falando justamente isso, disse que tá andando rolando. Rapaz, agora é correr atrás do prejuízo. Prejuízo, Carol Rafaela vai mostrar pra gente algumas dicas aí que podem ajudar nesse processo de desintoxicação. Vamos fazer o seguinte, a Cris é que tá com a gente, ainda bem que a Cris conhece como funciona a televisão. Ainda bem que ela sabe o que tem assim, né, Cris? Um tal de TP, né, Cris? Ainda bem que você sabe, viu? É a Cris que tá com a gente aqui. Cris, como fazer, Cris? Porque o pessoal exagerou no Natal, aí deu uma semaninha, lá vem o Réveillon, exagera no Réveillon também. Tem possibilidade da gente diminuir esse mal-estar de tanta comida, desintoxicar, tem como? O ideal é não exagerar, né, Fred? Carolzinha já deve estar em casa, viu, Fred? Carolzinha já trabalhou hoje, Carol Rabelo. Agora a missão é comigo aqui, viu? Essa história do detox, a gente veio na casa da Júlia, nutricionista, pra poder conversar com você a respeito desses abusos aí que você comentou nos últimos dias. Vamos lá, né, gente? Vamos maneirar aí nos próximos dias, pra muitos já começa o Projeto Verão. Hoje a gente ainda tá na ressaca, né, Fred? Da festança de ontem, comilança, bebilança, seja lá como é que se aprontou aí na sua virada de ano. A gente pediu pra Carol aprontar uma missão aqui, pra gente saber como é que a gente pode dar uma melhorada, né? Aquele estômago estufado, aquela barriga cheia, essa coisa de rolando, Fred. E a Carol separou aqui, ó, uns ingredientes. A Júlia preparou aqui uns ingredientes bacanas aqui pra gente, ó, pra fazer um suquinho fácil com o que tem aí na sua geladeira, com o que tem fácil de achar aí perto. Abacaxi, limão, hortelã. Esse aqui é pra quem comeu demais, né? Me explica, Júlia. Oi, Cris. Oi, Fred. Primeiro, eu queria desejar aí um 2024 repleto de realizações, de coisas boas. E vamos lá, então, ajudar aí a amenizar essa ressaca, né, Cris? Então, esse de abacaxi, limão e hortelã, que é o que a gente vai bater daqui a pouquinho, ele é ideal pra aquela pessoa que exagerou um pouquinho na comida, que tá com aquela sensação de estufamento, aquela barriga doendo. Por quê, Cris? O abacaxi, ele tem um poder adestrigente incrível. Ele tem enzimas digestivas que vão ajudar aí, justamente nesse processo digestivo, vão diminuir esse estufamento. Então, pra aquela pessoa que exagerou, comeu leitoa, comeu pernil, comeu a lentilha e repetiu e comeu de novo, o suquinho de abacaxi é a cereja do bolo. Agora, pra pessoa que exagerou na bebida, Cris, o ideal mesmo é um suco onde a gente vai repor aí a água que a gente perdeu, né? Porque quando a gente bebe, a gente fica desidratado. Primeiro por quê? O principal, a gente esquece de beber a água. Porque o ideal seria, a cada copo de bebida alcoólica, um copo de água. A gente faz isso? Faz até o primeiro, o segundo copo, depois a gente esquece. Então, a gente precisa repor essa água que a gente perdeu no organismo. Então, o ideal seria água de coco. Aqui, ele vai também couve e limão. A couve, ela é rica aí em fibras, que vai ajudar também no processo digestório. E a água de coco, ela vai ajudar na reidratação e vai ajudar também com os eletrólitos. Os eletrólitos que a gente perdeu, ela vai ajudar. Esse é o de couve. Couve, água de coco e limão. Então, ele não foi adoçado e, de preferência, Cris, não coar nenhum tipo de suco, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente vai preparar aqui, viu, Fred, pra você ver como é facinho, ó. A Júlia já colocou uma fatia de abacaxi, mais ou menos como essa aqui, essa frutinha poderosa aí com essa missão adstringente de limpeza do organismo. Tá aqui dentro do liquidificador com um pouquinho de água, viu, Fred? Só o suficiente pra que a fruta possa ser triturada aqui. O que mais que você vai colocar agora pra gente já ir conversando e fazendo esse suquinho aí pra quem tá em casa e já exagerou também um pouco no almoço? Algumas gotinhas de limão aqui, a Júlia tá colocando. O limãozinho, porque o limão, ele vai ajudar aí a fixar o ferro e ele vai ajudar também no aporte de vitamina C e vai fortalecer o nosso sistema imune. E uma coisa muito importante, Cris, por último, mas não menos importante, o hortelã. O hortelã, ele serve aqui, lógico, pra dar um frescorzinho no suco, mas o hortelã é um poderoso anti-inflamatório. Ele vai ajudar a gente aí, se tiver com um pouquinho de roquidão, que a gente também acaba exagerando, no 3, 2, 1, a gente acaba gritando demais, desgastando. Então, ele vai ajudar também. Fred, a gente vai dar uma batida aqui e aí depois eu quero perguntar, pode ligar, Júlia. Aí depois eu quero perguntar aqui pra Júlia, vou passar aqui um pouquinho pra incomodar quem tá em casa com o meu microfone ali no indicador, o que a gente faz em relação ao açúcar? Porque muita gente diz que não toma o suco sem o açúcar e tal, e eu queria saber, a gente pode adoçar esse tipo de suco ou o ideal é que não se faça, não se coloque o açúcar? Exatamente porque o açúcar, ele é meio inflamatório, não sei se ele é exatamente legal, né? É uma sensação minha, você me diz, você me conta. É, então, Cris, na verdade o açúcar não é legal a gente adicionar em nada, né? Eu digo sempre pros meus pacientes, porque a gente vem com esse vício, né? De um paladar mais doce mesmo. Então, eu sempre digo pros meus pacientes, o ideal, Cris, é não adoçar. E aí as pessoas falam, nossa, mas eu não consigo tomar café sem açúcar ou o próprio suco sem açúcar. E aí eu sempre faço uma pergunta, você coloca o açúcar na cerveja ou num copo de vinho? É, não. Não. Porque a gente quer sentir o sabor desse alimento. Aqui é a mesma coisa. É uma questão de hábito. É uma questão de hábito, paladar, que a gente constrói o paladar. Assim como a gente não nasceu com esse paladar pro doce, a gente pode reeducar o nosso paladar. Em questão de quantidades, eu vi que como a gente colocou só um pouquinho de água pra dar o suficiente pra fruta, deu pouco suco aqui. Isso é o suficiente pra gente limpar aí o organismo, a cumilança, no caso do suco de abacaxi? E o ideal seria um pouco a mais pro outro, já que é uma questão de hidratação? Então, Cris, você viu que na verdade a gente não conseguiu nem bater por muito tempo. O ideal é que a gente conseguisse processar essa fruta um pouquinho mais, porque ela ia ficar mais líquida. E um copo aí de 300 ml já é o ideal. A gente também não pode, Cris, abusar do suco, não. E, de preferência, se puder, nada vai substituir ali a fatia de abacaxi mesmo. Então, se puder comer a fruta ao invés de beber o suco, é melhor. E água também, né? O Fred tem uma pergunta lá do estúdio, tá curioso. Você exagerou ontem, hein, Fred? Olha só, eu como bem. Quando são, sabe, datas festivas aí, eu como bem, mas eu me conheço. Eu também não posso comer muito, porque eu vivo comendo pouco. Se eu comer muito, lascou a minha vida. Mas, eu sou de uma época que eu comia muito bem e bebia muito bem nessas festas. Hoje eu não faço mais isso. Aí tem uma galera lá das antigas que falava que a melhor coisa do mundo era chá de boldo. Pergunta pra ela se isso existe mesmo. Tá. O Fred quer saber a respeito do chá de boldo. Ele tá dizendo que ele lembra, na época remota, em que ele bebeu um pouquinho a mais. E tal, e a pessoa falava que o chá de boldo resolve. Ele quer saber se isso é lenda, se é verdade. Coloca um chá de boldo aqui na história, como é que é? Ô, Fred, não é à toa que eu tenho dois pés de boldo aqui em casa, tá? É, então, a sabedoria popular, né? Exatamente. O boldo, ele tem sim essa capacidade de ajudar na melhora do fígado, tá? Então, quando a gente bebe demais, a gente acaba forçando o fígado. Então, o boldo, sim, ele é um pouquinho amargo. É aquele remédio amargo, mas que funciona, Fred. Obrigada, Júlia, por receber a gente, por fazer os suquinhos pra gente, pela sua participação. Tá aí, Fred, ó, já pode fazer, é facinho, viu? Eita, que eu gosto demais, viu, Cris? Beijo grande pra você. Eu vou fazer lá em casa, que eu vou voltar, ainda vou comer um pouquinho da comida de ontem, viu? Um beijo, Cris! Agradece ela um monte aí. Tinha que perguntar do boldo, cara. Tem um amigo meu aqui passando mal, tal, do crédito. Eu falei, pai, passa aí, você não ouve mais a gente.